de pé na estrada, estou aqui no sul da Holanda em Houston, uma cidade antiga, bem preservada aqui atrás você pode ver mais um moinho que já mostrou em outro vídeo uma cidade maravilhosa, bonita estrutura, uma cidade antiga, bem preservada vocês podem dar uma olhadinha, só um negócio aqui, Tony, agradeço a Tony Rocha por trazer a gente aqui, então vocês virem aqui na Holanda, estão passando a cidade na cidade que foi feita para defender contra as guerras, então essa é bem estruturada, muito bonito valeu galera pela estrada, nosso agradecimento ao pessoal do Estrela do País Sandu, o Tonhão a Tony Rocha também está aqui, valeu galera, vamos nessa